Santana de Parnaíba é o maior patrimônio arquitetônico e cultural do estado de São Paulo. Somos referência em segurança, saúde, educação e turismo. Localizada a 35 quilômetros da capital, Santana de Parnaíba é uma das melhores cidades para se investir no estado. Temos ótima gastronomia, com excelentes bares e restaurantes e um belíssimo centro histórico. Venha visitar e investir na nossa cidade. Eu amo Santana de Parnaíba. Aqui eu sou feliz. Prefeitura de Santana de Parnaíba.